Música Quando ouço a sanfona Nossa, me sinto assim Um feliz quanto criança É isso, tá por aí Você como a bailarina Movimentos em vão Lutando pela vida Você será igual que a do céu Música Mas eu sou um reconvertido No instante em movimento Lutou pra minha memória Vou lembrar o que passou Mas eu sou a realidade Mas você é o que eu sou Eu choro, eu choro sozinha Eu choro na sua irmã Quando o bem-lhe se acalmeu com o que passou Direto a vida em qualquer noção Uma seleção e da formação Que não existia Hoje é o fim Só assim eu posso deixar De viver por um instante Só assim eu posso viver Um pouquinho dos meus sonhos Viajado todo o universo E pulando bolhas de sabão Não te mirar as negrosas E sonho amanhã ou agora Quando o bem-lhe se acalmeu com o que passou Virando uma vida em qualquer noção Uma seleção e da formação E flores espinhos Chega ao fim Quando o bem-lhe se acalmeu com o que passou Quando o bem-lhe se acalmeu com o que passou Quando o bem-lhe se acalmeu com o que passou E flores espinhos Chega ao fim Agora eu vou aproveitar a vida E quando eu perdi as folhas Agora eu vou aproveitar a vida O que passou Quando o bem-lhe se acalmeu com o que passou Quando o bem-lhe se acalmeu com o que passou Amém. Amém.